Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre como vender consultoria online, como iniciar um projeto para ministrar a consultoria online. Muita gente me pergunta isso e eu resolvi gravar esse vídeo para dar aqui algumas dicas de como as coisas funcionam por aqui na OICOS. Alguns dos nossos alunos, alguns dos alunos do treinamento já fazem consultoria online e aqui eu vou te explicar mais ou menos como é que a gente orienta os alunos aqui do treinamento. Primeira coisa, você precisa ter um entregável que possua as características para ser distribuído pela internet. Então o produto, o serviço que você quer entregar, ele precisa ser transformado num produto, ou seja, ele precisa ser produtizado para os meios de distribuição da internet. Então se você vai utilizar, por exemplo, uma plataforma onde o cliente vai ter interatividade ali e executar as ações, o seu produto, o seu serviço, ele tem que estar estruturado para caber dentro daquela plataforma e ter interatividade com o seu cliente, de modo que ele possa acessar através de login e senha os meios pelos quais você vai distribuir o seu conhecimento, o seu atendimento, para que ele possa ali executar algumas tarefas. Então é preciso que você tenha intimidade com as ferramentas, com a tecnologia, com as plataformas que hoje estão disponíveis para fazer esse tipo de entrega. Então esse seria aí, eu diria, o passo inicial. Primeiro, produzir um entregável, produzir um produto, produzir realmente aquilo que você vai entregar como proposta de valor para o seu cliente, dentro das características, das tecnologias disponíveis hoje para fazer esse tipo de entrega. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa dominar a tecnologia que você escolher atender. Então se você quer atender, por exemplo, um atendimento simples, só uma orientação, você pode usar o Skype, pode usar o Zoom, que são aí ferramentas para conversar, para bate-papo. Quais são as limitações desses veículos, desses meios? É que você não pode, por exemplo, controlar todos os passos do cliente. Você está conversando com ele ali, você pode a qualquer hora perder o controle do seu atendimento, porque o cliente vai executar ou não, e você não tem meios para saber o que é que ele fez de fato, apenas interagindo ali através do Skype, através de uma ligação, através desses screencasts. Então esse é um ponto. O ideal é que você tenha realmente uma plataforma, que você tenha uma tecnologia que te permita controlar todos os passos do cliente, inclusive sabendo o que é que ele executou, o que é que ele não executou, se ele está atrasado com alguma tarefa, se ele está adiantado. Então esse também é um ponto. Você precisa dominar a tecnologia. Terceiro ponto que eu considero importante é você ter um pitch de vendas, você ter um discurso de venda que seja apropriado para quem quer vender esse tipo de consultoria. Você tem que construir uma argumentação que convença o cara de que através da internet você consegue resolver o problema dele. E não é tão simples quanto parece. É importante que você tenha uma estrutura que dê credibilidade ao seu atendimento. E aí eu já te recomendo ter um site, talvez fazer um workshop explicando passo a passo de como é que você atende, de como é que funciona o seu atendimento, e criar meios para gerar um relacionamento com os clientes. E criar meios para gerar um relacionamento com os clientes que você atende, de modo que esses caras comecem a ganhar confiança que o seu trabalho, que você é capaz realmente de resolver o problema deles, mesmo atendendo online, à distância. Então isso é também um ponto. Precisa criar um pitch de vendas com a argumentação certa, de modo que o cliente se convença realmente que você pode resolver o problema dele. E claro, criar ali uma estrutura comercial que atraia os clientes certos. Porque se você tiver que fazer quebra de cultura, tiver que trabalhar o cliente para ele quebrar essa resistência de um atendimento através da internet, quanto mais difícil for essa quebra de cultura, mais difícil é você conquistar esse cliente. Então o ideal é que você já aponte a sua estrutura comercial para os clientes que têm mais facilidade em aderir a um projeto de atendimento online. É importante também saber identificar esse público. E por último, eu diria que mais importante do que qualquer outra dessas aí é você conseguir dar escala ao seu atendimento. É você ter a tecnologia certa para você dar escala. Porque se você for atender online, cobrando por horas, e cada cliente quiser te demandar todo o tempo ali, uma vez por semana, duas vezes por semana, duas horas, você vai ter uma limitação muito grande em termos de atendimento. Então o ideal é que você tenha realmente uma estrutura para que o cliente se sinta amparado, abrigado realmente pela sua capacidade de atendimento, sem que você tenha que estar todo o tempo disponível para esse cliente, todo o tempo ali atendendo aquele cliente. Então se você tem, por exemplo, uma plataforma como Evoluto, que é a plataforma que a gente utiliza aqui na OICUS, o cara consegue abrir um chamado para você a qualquer hora do dia ou da noite, você responde quando puder, você já olha ali, já examina o que é que ele fez, o que é que ele executou, antes de responder o chamado, você já vai com uma solução completa para esse cliente. E assim você consegue botar inúmeros clientes, ilimitados clientes, para rodar dentro dessa estrutura, sem precisar se preocupar em observar se o cliente está ou não executando adequadamente cada uma das tarefas. Então eu recomendo isso. Por último, eu ainda recomendaria o seguinte, que você se aproxime de pessoas que já estão atendendo online. Se você conhece alguém que já atende online, ou se você conhece um grupo de pessoas, procura na internet de grupo, vê no Instagram, ou acompanha a gente aqui no canal, ou então acompanha a gente no Instagram. A gente tem muita gente hoje trabalhando ou online ou na consultoria híbrida. E assim você começa a ganhar intimidade sobre como que nós fazemos aqui na OICUS, como que o grupo de alunos que hoje fazem o treinamento, ou seja, consultou agora, fazem para executar os seus atendimentos online. Ok? Então, por hoje era isso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa eu saber o que você achou, escreve aí nos comentários. Deixa a sua dúvida, eu vou ficar muito feliz também de te responder aqui, a sua dúvida, se tiver ao meu alcance, é claro. E clica no sininho, se inscreve para não ficar de fora de nenhuma novidade. Grande abraço e até a próxima.